Centro Integrado Gestão de Crise, registra, segunda-feira, afetado, lima nulo resim, rua, roto-roto, assintomático. O número lima nulo resim, rua, não é bem afetado com a covid-19, mas não há nulo resim, rua, 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 registra, e, de, 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 restante, esse município. Centro Integrado Gestão Crise Relata-Moscatac, número cumulativo Hamutuk Rihungida-Atusia, Hatnulu-Ressing-Sia, no caso ativo Rihungida-Limanulu, no recuperado Sanulu-Ressing-Walu. H PayPal, no caso ativo Rihungida-Limanulu, no semi-risin-Limanulu, no Memberadoune, Hatnulu-Ressing-Walu, no recuperado San piacecentral,准깃-Limanulu, e cerca sanitária município dili, atos rua rua nulo, viagem internacional ato nulo rei sem rua, no atualizado e a quarentena lima nulo rei sem ida. Entidade nem mostra o aumento prevalência e a semana ida Icus, compara com a semana rua Liubá, Liuliu e o município dili, no baratliu, macalá e as sintomas. Equipa cobertura, RTT ali.